Fala galera, videozinho rápido, dica Pw aqui, aqui é um dica Pw mais ferramenta né, torque do volante de motor, flex plate aí na linha GM, entre 55 e 65 newtons é o que o manual do reparador do Vectra B pede aí nos parafusos, sempre lembrar de limpar eles bem, verificar se não tem nada nos furos para não calçar, colocar uma travinha, a gente está aqui entrando com uma trava de médio torque, o pessoal pergunta aí trava, top é loctite né, loctite aí tem as opções de médio, de alto torque, de baixo torque, a gente está usando aqui uma de médio e aqui ó, ferramenta raven para segurar o volante de motor aí então ó, 10, 12, 23, fixa ela aqui ó, trabalho em dois né, um segura a ferramenta aqui, o outro aplica o torque, e aí a gente usou um torquímetro da SATA antigo, do Jean já, na época que ele brincava em casa com os carros dele, já tinha esse torquímetro, muito bom, é o nosso carro chefe hoje, código SATA 96311, pega aí de 10 a 100 newtons, pega boa parte do carro, e é isso aí, aqui os furos eles são fora de, são assimétricos no caso, então só tem um jeito de colocar o rolante a, e a, o disco aqui é a roela, então não tem como errar, é bem difícil, tem que achar aí a posição dos dois, feito isso fica gabarito né, aqui mais uma etapa que se vai do carro.